Pra vocês, de Pokémon Chapson Chapson, Chapson, Chapson Oi Bom galera, nesse vídeo Nós finalmente, não finalmente não né Não sei, vamos ver se nós conseguimos um Gengar Zika, mas Não é um Gengar tímido, não é um Gengar modeste, não é nenhum tipo Desses Gengar que eu quero Aí você pergunta, qual é Sky? Mas você não diz pra nós Que o Gengar perfeito é tímido E sei lá o que e blá blá Sim, realmente O Gengar tímido é um dos Gengar fortes Pra quem não conhece, é o básico do Gengar Mas o Gengar tem muita coisa que dá pra fazer Com o Gengar com uma natura diferente E o golpe que eu quero fazer com ele É o famoso Quando nós chamamos de combo Annoyer Acho que é assim que pronuncia, não sei se é assim que se pronuncia Mas tecnicamente eu preciso de um Gengar um pouco mais tank Porque eu vou ter tipo um controle no jogo Como assim controle? Basicamente Eu vou derivar do Hipnose Vou utilizar o Dream Vou utilizar o Destino Vou utilizar o Toxic São esses golpes essenciais que eu preciso Para esse tipo de Gengar Que é um Gengar muito, muito apelão Não é muito apelão É um for fun, vamos dizer Tipo, é um Pokémon que você joga ali Você sabe que vai levar um pelo menos E se o cara não saber jogar contra ali Ele só leva a tapa Só leva a tapa Só um atrás do outro, tá ligado? É um Gengar muito legal de fazer Mas então por isso que eu queria um Gengar com uma Natura ali Em piche, uma Natura e calma Uma Natura e ele que aumenta um pouco mais a minha defesa Enfim E também dá pra equilibrar Enfim, aqui no Prince Salmon Não tem muito o que eu dizer sobre Natura É meio bugado essas Natura Mas enfim É um desses Gengar que vem Já nasceu um aqui Mas esse Gengar veio totalmente horrível Ele veio tipo relax Ele tira o Speed E aumenta a defesa Eu não posso que diminui o Speed Porque como pode ser com o Gengar Eu quero atacar primeiro Então eu quero ter um Speed daorinha ali também Então por isso que eu queria que viesse um Calming Porque o Calming não diminui a defesa A defesa não, não diminui o Speed Beleza Eu também consegui um Tóxico Mano, eu não entendo Quando eu tô gravando Não aparece nenhum Boss E quando eu não tô gravando Eu tô só andando pelo mapa Tipo pra chocar os ovos Que é o que eu tava fazendo Tipo Aparece 3 bilhões de Boss Quando eu gravo Aparece um Boss Eu mato Não vem nada Quando eu não tô gravando Eu falo Vou matar esse Boss aqui E seja o que for Eu mato E vem tipo 300 bilhões de itens Eu fico tipo Que? Fico muito bolado Ah, já ia esquecendo Se você não me segue no Twitter Me segue lá Arroba Sky1MS Em breve eu farei Outros tipos de redes sociais Beleza? Então se vocês já se inscrevam no canal Muito obrigado E é isso aí E agora O que é aquilo ali? O que tem um PC ali Perdido? Tá bom Faz tanto tempo que eu não veio pra cá Que eu não sei Gente vindo pra cá Mas enfim O que eu ia fazer? Já que... Pera aí Aproveitando O que aconteceu ali? Aproveitando isso O que eu vou fazer? Eu vou ali naquele PC Achei que era um outro PC Você falou Mas o que? Tem um tarado dos computadores O que que tá acontecendo? Mas enfim Eu vou vir aqui nesse PCzinho E vou deixar Um... Esse Ghastly Aqui E quero pegar um outro Outro Pokémon Nossa galera Eu tenho Pokémon Pra Dedéu aqui Meu pai Ó Misdriavus Eu quero mostrar esse Pokémon Pra vocês também Em breve Eu tenho três Mas isso aqui vai ser Pra um outro Caso vocês queiram saber Sobre Midriavus Que vira Misdriavus Ah vocês entenderam Eu não sei pronunciar esse nome mesmo Eu não sei Isso aí Pra não ser o mestre Pokémon Não precisa pronunciar Pokémon muito bem mesmo Mas enfim Eu quero vir aqui com o Mewtwo Hum... Era esse Mewtwo que eu queria testar? É O meu Raikwaza Bilada Não Bilada não é Esse Raikwaza que eu tenho que mudar o nome Que nome se eu coloco Pra esse Raikwaza Esse Raikwaza que é o que deu Hitkill Se você não viu O episódio passado Corre lá Porque eu ensinei como dar One Hitkill No Mewtwo do Mario Mas agora é a vez do Mewtwo Esse Mewtwo como pode se chamar será? Hum... Hum... Não sei Mas diria aí no comentário Qual o nome pro Mewtwo e pro Raikwaza E pro nosso... Não O Gengar nasceu Eu vou pôr o nome do Gengar Vocês vão ver o nome É segredo Mas eu que vou pôr Porque vai ser o nome do Gengar Que eu tenho No Pokémon Fire Eu quero... Se eu consigo trazer O mesmo Gengar que eu tenho lá Meu Eu vou ficar tão feliz Mesmo se eu perco Esse aqui eu vou estar tão feliz Que eu sei que eu vou dar trabalho Tipo muito trabalho E já vou avisando também Desculpa pela minha voz Está meio zoada É porque eu estou Sei lá Gripado Eu não sei mais o que eu estou Eu não sei mais o que eu tenho na minha vida Gente Eu estou complicado Mas enfim Não é preciso chocar esses ovos Esses ovos estão quase te chocando Acho que vai socar Praticamente tudo Eu não sei o que eu falei agora Tá Calma Ok Praticamente Eu vou chocar esses ovos de uma vez Praticamente Que vão chocar tudo de uma vez E eu vou ficar andando Aqui Conversando com vocês Até chocar E depois que chocar Eu pego Um dos outros Pokémon E vai lá Arrebenta Arrebenta Aquele filho da mãe E fica aí Vamos continuar andando aqui Que daqui a pouco Nosso ovinho vai chocar Ai 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 Espero que venha um Um calmo Nossa vi um calmo Eu fico bem de boa Fico bem calmo Padum Meu Deus do céu O que eu estou fazendo da minha vida Que horas que vai nascer Esse ovinho Vou até tocar uma gaita aqui Pra ver se ovinho nasce Como é que ele nasce de uma vez Não sei Às vezes vai Não sei Vou até tocar uma gaita aqui Ovinho nasce Nasce ovinho Nossa Se falar que eu não Se falar que eu não toco gaita Mentira Meu Deus O que eu estou fazendo da minha vida Tudo para si Será que tem ferro aqui Não O que eu quero fazer com ferro também O que eu quero fazer com ferro Alguém me explica Ai eu estou morrendo gente Eu não aguento mais Gente 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 por favor gente Não dá gente Nasce por favor Que que esse baú tem aqui Que 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 tem fim deima aqui Não vou pegar Não quero deima também Meu pai Amado de net Vou dançar Boa noite de net Vou conhecer vocês Opa Nasceu um Nasceu um Nasceu um Pronto Nasceu Aqui Aqui Tá maluco tio Um já foi Um já foi Vamos pro próximo Seja que todos Todos Vamos por um Seja que for Seja que for Ai cara Vamos lá Vamos lá Mas aí tio Para de ir Opa Nasce mais um Beleza Só para três Dois Não sei o que eu estou falando Mais Estúpida mãe Vamos lá Ai você Tudo Que O que eu estou falando Nem explicado Cai na água Ai meu pai Deixe eu me deixar automático Deixe tão bom Eu acho sozinho Eu acho sozinho So Sozinho 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 Só para chocar esses ovos É muito chato Eu quero ficar andando Isso aqui Eu quero ficar andando Andando Ai meu pai Deixe Vamos Vamos Tem dois ovos Que não querem nascer Velho Opa, nasceu dois de uma vez Perfeito, 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 perfeito Perfeito, vamos ver agora Agora é a hora da verdade Stats, tá, vem um adamante Mas já tem um, vem um Harry Vem um tímido Tá, ó Mano, tá ótimo Tá, não veio, tipo A nature que bem eu queria que vim Que era a nature que mais vem fácil Mas Vem um tímido Ok, ok O que eu vou fazer, eu vou upar esse pokémon O tímido É um genga perfeito, tipo, é uma Bom, é uma das nature melhor pra ele Pelo fato dele atacar primeiro Sim, o que que acontece O tímido, deixa eu mostrar aqui o tímido Pra vocês, como é que é ele O tímido, ele diminui o ataque Então, tipo, pro genga, o ataque Tanto faz, porque ele usa ataque especial Então, o importante pra ele é Ataque Especial Speed Speed e defesas Por isso que é bom, tipo, o calmo O calmo, o calmo, se eu ganho, ele aumenta esse aqui E defesa Enfim, ele aumenta alguma coisa aqui Mas o problema é que não tem o speed Nesse aqui, então, provavelmente Se eu conseguir deixar esse genga com uns 255 em speed E uns 300 em especial ataque Mano, é o GG É o GG do bom Não vai ter como Tipo, vai dar muito bom O que eu vou fazer agora? Eu vou ir lá no Mario Vou errar aqui Vou tentar já transformar ele em Hunter Eu não vou mostrar pra vocês Porque vocês sabem que trava tudo E tem que fechar o Mario E eu não Enfim Não quero perder tempo fazendo isso Mas talvez até... Enfim Vamos lá no Mario lá Porque eu não aguento mais ficar nessa chuva Bom, galera Eu me organizei aqui tudo Já coloquei o Ghastly ali no PC Enfim Eu fiz uma dessas gemas aqui de dragão Eu quero ver Só que o ruim é que ele sai numa rodada Mas eu quero ver uma coisa aqui Testar uma coisinha bem... Opa Testar uma coisinha bem básica aqui com esse Raikosa Quero ver se com esse item eu consigo já dar On Hit Kill ali no Mewtwo Sem usar Life Orb Vamos ver Vamos ver, né Vamos fazer esse teste aqui Vamos ver Eu venho aqui Uso uma Dragon Dance Beleza Eu não sei se ele sai agora aquele item Esse que é o problema Ó Hit Kill Hit Kill Deu crítico Esse Pokémon é um monstro, cara Esse Pokémon É um monstro É sério, velho Esse Pokémon Eu vou dar mais um Dragon Dance É bom você dormir, filho Agora eu vou vir aqui Dar mais um Vou recuperar tudo Pra tirar aquele Burn Vou dar um Ultra Rage Nossa, dei quase Hit Kill, velho Dei Hit Kill Já era Só Com Pode ver que aquela gema Assome Então acho que eu vou fazer Isso que é o BO daquela gema, cara Eu preciso Na verdade é que meu Kaioga Eu também não upei ele Tipo, ele tá level 100 Tá, inclusive, que ganha level 100 Porém Eu não deixei ele no máximo Ele tá 390, cara Quero deixar 400 aqui E uns 355 aqui Mano É só um Hit Kill É só um Hit Kill Não tem como Vamos ver com esse Choice Que aumenta 50% do meu dano Será que eu Vamos ver aqui Vamos fazer um teste Vamos fazer mais um teste aqui, galera Nossa, esse Eu tô amando Esse meu Pokémon, velho Vamos ver aqui É, não É, mas mesmo assim Eu consigo matar dele Deu crítico Nossa, eu não testei ainda Eu não testei ainda Deixa eu dar o round aqui Eu não testei ele ainda Com Nossa, eu devia ter testado o Mewtwo No Luger Droga Nada, 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 nada Eu não testei É que eu não tenho nenhum item crítico Se tivesse feito É que tem um item crítico aqui, galera Que aumenta o seu crítico Que é o Aqui, ó Esse aqui, ó Scope Lanes É bem fácil de fazer Ele aumenta o seu crítico Eu devia fazer ele pra testar Mas, na verdade, o melhor combo que tem até agora Até agora foi esse aqui No momento Eu não sei se quando eu aumentar mais Vai ficar tranquilo Por enquanto, esse aqui é o melhor combo Por enquanto, esse aqui é 100% De hit kill Mas, enfim Esse vídeo foi muito bom Então, conseguimos, finalmente O Ghastly Perfeito Né? Conseguimos o Ghastly Perfeito Demorou Mas conseguimos Pena que eu não vou conseguir, tipo Trocar ele O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou transformar ele em Hunter Rapidão E mostrar pra vocês Como que ficou Mais ou menos O Eve Dele Se ficou bom Eu vou dar mais Digo pra vocês Pra ver como é que fica Esse trem aqui E aí No próximo episódio Eu vou ver se eu já consigo Transformar ele em Gengar Pra nós estar testando O poder dele Deixa eu deixar esse aqui Só pra eu poder voar Testando o poder dele Porque eu não sei Como é que vai ficar ele Mas, enfim Vamos lá Eu vou Eu vou upar aqui Eu vou upar em algum Desse Pokémon aqui Podia ter upado no Mario, né? Ah, mas não dá nada Eu vou upar aqui no oeste mesmo E eu já volto rapidão Enfim, galera Então, finalmente Estamos com o Hunter Eu deixei o level 45 Daí eu parei Tipo, no susto assim Eu acabei esquecendo Que eu fiquei conversando No Skype Jogando, sabe? Quando você vai conversando Jogando E, tipo Eu levei um susto, velho Eu levei um susto Pena que Nossa, ele vai ser um Hunter Ananico Não tem problema Vamos ver Como que vai ficar esse Hunter Se ele vai Se esse Hunter Vai se transformar no Gengar Perfeito Realmente eu não sei Mas, enfim Pelo menos tem o nosso Bait lá Que eu não vou desfazer dele É óbvio Mas olha que interessante, galera Esse Hunter Ele já tem o Man Look Como é que funciona esse aqui Esse golpe aqui Quando você usa O Pokémon O adversário não pode estar Tirando O Pokémon do campo É tipo isso Então ele vai ficar lá Até Ele morrer Simples isso Simplesmente isso Também tem um outro golpe Muito bom Que é o Suck Punch Esse golpe que é muito forte Um golpe Dark Muito forte mesmo Se eu não me engano O Gengar Ele só ganha esse golpe Quando faz o Brad Nesse caso Quando nasce de ovo Se eu não me engano Eu vou dar uma pesquisada Vou ver com o meu outro Gengar Se eu posso pegar esse golpe Se eu não puder pegar esse golpe Eu acho que eu não vou tirar ele Eu acho que eu não vou tirar ele E eu vou tirar o Man Look E colocar o Destino Pronto Não preciso Do Toxic Daí Mano Vai ser bem chato Vai ser bem roubado Esse meu Gengar Vamos ver como ele vai ficar de HP Que eu não gostei muito do HP dele Até o momento ele está com 115 Mas acho que quando ele evoluir para o Gengar Acho que vai ficar melhor Espero eu Mas enfim Esse Gengar É que como eu falei O Pixelmon Ele é meio bugadão É meio estranho Mas realmente Está sendo um Gengar Bom Começou bem Está com O Speed dele está 118 O Special Attack Ele está aquela coisa Mas isso quer dizer Ele está level 45 E ainda não evoluir para o Gengar Então vou deixar ele assim Vou esperar evoluir para o Gengar E sim vou deixar ele nível 100 E vou tentar Deixar ele com 255 Speed E pelo menos 300 Em Special Attack Se ele ficar assim E ficar ali com o HP Deixa eu ver Qual que é o HP do meu Gengar Que eu nem lembro Aqui ó 260 Se ele ficar mais ou menos com esse HP Está de boa Está de boa Aí dá para nós se divertir um pouco E ver qual que é a potência Desse Gengar Tímido Que é um dos Gengar Perfeito Se você gostou desse episódio E aprendeu alguma coisa Deixe seu like Comenta aí se tiver alguma dúvida Sobre algum outro Pokémon Que eu vou estar vendo Eu vi que muitos de vocês Falaram sobre o Glycer Que é a evolução do Glycer Eu tenho ele ali Esse o Glycer Só que ele está bem ruim Então eu vou ver se eu acho o outro Eu vou ver se eu trago um Só para mostrar para vocês Porque é um dos Pokémon Que eu conheço bem também É um dos Pokémon Que dá para fazer tipo O Raikwaza Dá para dar uns Oni Hit Kill Maneiro Mas é meio complicado Como eu falei O Pixelmon é zoado Mas dá para eu tentar Para vocês verem Enfim Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Me segue no Twitter Arroba SkyMS Está aí na descrição Comenta Se inscreva Eu vou nessa Falou E fui Deixa aí o minigame Que vocês querem O servidor que vocês jogam E é isso aí Estão me pedindo bastante Mudor Alguns me pediu Aquele de futebol Eu não sei qual dos dois Eu vou trazer Mas eu vou trazer Mas eu vou trazer E aí E aí E aí